E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou estar mostrando alguns ID de roupas de mandrake aqui no Brokehiven E essa vai ser uma das melhores skins que vocês vão estar vendo nesse vídeo Eu vou estar mostrando apenas duas skins pra vocês e antes disso você já deixa o like aí Se inscreva no canal pra eu estar podendo mostrar pra vocês E lembrando que vai ser uma das melhores, se vocês quiserem já pode estar pegando o cardeninho aí Caderninho aí, ó de que são boas, pra estar anotando aí os códigos que vocês estão fazendo depois E chegou aqui uma atualização de Natal E vocês já vão lá conferindo que todas as casas estão até com decoração de Natal Nessa casa aqui que eu peguei tem até uma árvore Mas enfim, vocês já vão lá conferir que tá muito top essa atualização E eu acho que eu vou começar a fazer o vídeo aqui colocando as roupas do lado dessa árvore Que vai combinar bastante, né? E... mas enfim, bora pro vídeo sem enrolação Galera, eu coloquei o primeiro código que liberou essa blusa aqui bem bonita, né? Que fez... já deu uma diferenciada aqui na nossa visual, né? Que pelo amor de Deus, a minha skin tava horrível, a que eu uso, né? Mas enfim, essa camisa aqui é bem bonita, né? Uma laranja com... da Nike aqui, negócio de tatuagem no braço Mas enfim, é 1531-9383-935 Esse é o código dela, já vão anotando aí Galera, o próximo código liberou esse short preto e deixou a gente descalço, né? E... esse short preto aqui, apesar de ser simples, fez toda a diferença E quando a gente fica descalço no servidor, chama bem a atenção, né? Dependendo da pessoa... várias pessoas gostam de ficar descalço, né? E... fez toda a diferença esse short preto E o ID dele é 1512-3987-825 E se você tá gostando do vídeo, já comenta aí se você quiser parte 2 pra próximas skins E também fica até o final pra você me falar qual skin você mais gostou Vou optar mostrando apenas duas e me fala qual você mais gostou das duas E eu vou garantir pra vocês que essa daqui tá bem linda, tá? Enfim, galera, vamos embora aqui pro próximo código Bora logo aqui Galera, o próximo código liberou essa face aqui Esse rosto aqui, bem bonito O rosto não tem boca, né? É um rosto tipo de meio vergonhoso, não sei Só sei que ele é bem bonito E o código dele é 120-83-82-38-44 Realmente esse rosto aqui é bem bonito Eu gostei bastante dele Bora tá colocando uma pele que nem a do rosto Que é esse segundo tom aqui, ó É o segundo tom Agora, bora aqui voltar e terminar aqui o vídeo Galera, o próximo código é o melhor desse vídeo, na minha opinião É o melhor desse vídeo Que é o 14-27-71-80-62-3 Mano, esse código aqui fez toda a diferença, né? Vocês podem ver aqui Esse coisinha de cachorro aqui Esse rostinho de cachorro Que pra, na minha opinião, mano Combina com tudo E é bem bonito Sério Mano, eu gostei bastante Eu não sei nem com que palavras eu posso explicar isso Do tanto que eu gostei Foi a melhor parte dessa skin Foi essa carinha de cachorro, na minha opinião Mas eu esqueci de falar o cabelo pra vocês O código do cabelo é 64 Anota aí, porque eu não vou colocar aqui agora É 64-13-06-9453 Anotem aí Vou colocar aqui na tela Agora, bora pro próximo código Galera, já coloquei aqui os últimos dois códigos Que liberou essa mochila aqui, né? E esse chapéu também E eu vou tá colocando aqui na tela Porque bugou E aí eu perdi a parte do vídeo Mas eu vou tá colocando aqui E os últimos dois códigos foi 67-11-65-35-83 E o outro foi 12-65-51-57-207 Aí ele vai tá aparecendo aí na tela E vocês anotem aí E agora eu vou dar um 360 Na nossa linda roupa Galera, comente aí Se vocês gostaram dessa skin E agora a gente vai pra próxima Sinceramente, eu gostei muito E eu vou fazer a próxima aqui Nesse local da minha casa Galera, decidi mudar de lugar E eu vou tá gravando aqui Nesse lugar aqui No meio da rua mesmo É... E agora eu vou tá colocando No próximo código da próxima skin Galera, o primeiro código Liberou espeitoral Que foi 13-99-8-2-4-7-3-5-8 Liberou espeitoral Que é bem bonito Vai fazer diferença também, né? E agora bora pro próximo Galera, o próximo código Liberou esse short Que é todo preto E também deixou a gente descalço Que nem na skin anterior E também A única diferença dele É que ele tem o símbolo da Nike Que faz toda a diferença No nosso visual Esse short Apesar de ser simples Fez toda a diferença Deixou a gente também Bem bonito E eu aconselho vocês Colocar aí esses códigos Que o código desse short Aqui Deixou a gente descalço também É 12-77-23-33-8-4-8 Já vão anotando aí Agora bora colocar O próximo código, galera Galera, o próximo código Liberou esse cabelo Que realmente é bem bonito Tampo nossos olhos Mas fica aparecendo Na nossa boquinha ali Mas sim Bem bonito, gente Bem bonito mesmo Esse Esse Código desse cabelo aqui O cabelo é bem bonito também É tipo Neivor É, enfim O código é 12-89-69-725-60 Galera, bora terminar Logo de colocar os códigos aqui Que ainda tem bastante Pela frente Galera, esse código também Liberou aquela mesma face E que é 7394-713-5-6-0 Liberou aquela face lá Daquela skin de antes Mas ficou bem legal Agora bora pro outro código Galera, o próximo código Liberou aquela mesma mochila Também Que é 82-10-59-70-39 Que é aquela mochilinha de antes Casual de boa Bora pro próximo Galera, o próximo código Liberou esses brinquinhos Que ficou aqui no nosso ouvido Que não dá pra ver direito Mas é 45-08-4-4-5-3-9-8 Que liberou uns brinquinhos aqui Bem da hora Galera, o próximo código Também liberou umas coisas Que fica ali na nossa perna Que é bem legalzinha Parece um tipo de bolsa Mas liga, sei lá Mas é 57-27-82-2-9-9-9-5 Tá ali no cantinho Bora pro próximo O próximo liberou Essas orelhas aqui De coelhinho Que ficou bem da hora Bem combinou assim Ficou bem de boa É umas rosinhas Com preto ali E o código é 1077-970-9-5-4-3 Bora pro próximo Galera, o próximo código Liberou esse negócio Que fica Ao redor do nosso rosto Que é bem da hora E combinou bastante Que é 60-70-7-5-5-7-3-3 Ficou bem da hora Agora eu vou dar um 360 No nosso look Pra vocês verem Vou dar um 360 Agora nessa roupa aqui Pra vocês Estarem vendo melhor Bem lagado né Mas releva Enfim Qual skin vocês mais gostaram Da primeira ou da segunda Que foi agora Eu gostei mais da primeira Na minha opinião Mas vocês comentem aí Qual que vocês mais gostaram Comente também Se vocês querem mais vídeos Desse tipo Pra eu estar Poder trazendo aqui no canal E também Já deixa o seu like aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo